Agora, o amiguito pão, o amiguito é mim Agora, o amiguito é pai, o amiguito é mim E tenta amar o amiguito é mim E tenta amar o amiguito é mim Que Heritageou cœur, quer incrível, per rito do homem E tenta amar o amiguito é mim E tenta amar o amiguito é mam E tenta amar o amiguito é mim E tenta amar o amiguito é mim Eu sei que aqui é o seu passado E me vende-se uma casa